Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Estamos dentro do Misericórdia Brasil, celebrando hoje, nesse segundo domingo de Páscoa, a Festa da Misericórdia. E Jesus deseja e convida todos a uma experiência maior. Por isso, muita atenção, muita atenção com aquilo que Deus deseja comunicar neste momento. Eu tenho certeza que Deus deseja transformar vidas e é o que Ele está fazendo aqui. Isso vai acontecendo na medida em que você abre o seu coração à graça de Deus. Lembre-se, num coração fechado, Deus não faz nada. Mas num coração que se abre a graça de Deus, Ele então realiza todas as coisas. Eu vi alguns vídeos, vocês entrando, quando os portões se abriram e ávidos. Era uma corrida e eu me perguntava o que eles vieram buscar aqui. Por que essa corrida? Por que essa avidez para entrar logo? Talvez, numa percepção puramente humana, para garantir um lugar à frente, uma cadeira. Mas na verdade não é isso. Na verdade é uma sede, é um desejo de algo muito maior. Pergunta para quem está do seu lado agora, diz, o que você veio buscar aqui? O que você espera viver neste dia aqui? E eu quero dizer que Deus, Ele supera toda expectativa. Deus nos surpreende sempre. Deus nos surpreende e Ele deseja surpreendê-los neste dia, nessa festa, nessa festa da misericórdia. Nós queremos rasgar o nosso coração, então, diante do Senhor. Uma dor, ela é amenizada, sabe quando? Quando ela é compartilhada. Você sabia disso? Quando uma dor é compartilhada, ela é amenizada. Mas quando uma dor, ela é dissimulada, ela é escondida, ela é multiplicada. Olha como isso é sério. E eu quero partilhar com vocês a experiência de uma senhora que sofria muito. Ela tinha, preste atenção nesse caso, ela tinha muitas convulsões. Ela tinha muitos espasmos. E ela buscou a cura em muitos médicos, em muitos tratamentos. Mas ela não encontrava a cura para esta dor que lhe infligia. Interessante que sempre que ela entrava num lugar sagrado, ela sofria ainda mais aqueles espasmos. Sempre que ela estava, entrava numa igreja, ou participava de um momento de oração, ela se sentia mal. E aquele era um sofrimento que ela carregava, um sofrimento há muitos anos. Até que ela, iluminada pelo Espírito Santo, certamente, resolveu procurar ajuda, então, no Ministério de Cura e Libertação. E quando os ministros de Cura e Libertação começaram a rezar sobre aquela mulher, eles então compreenderam que aquela mulher estava escravizada pelo inimigo. E numa palavra de ciência, um dos ministros deu a palavra para ele, Espírito de Ódio. E ele então pronunciou e disse, que Espírito de Ódio é esse que está em teu coração? Que culpa pesada é essa que a senhora carrega? E aquela mulher caiu num choro profundo. Aquela mulher começou a chorar compulsivamente e, ignorando a presença de todos, começou a desabafar. Ela havia tirado a vida do seu próprio filho. E ela não se perdoava por isso. Ela carregava, então, uma autocondenação e uma culpa, que era um peso e um fardo. Pesado demais para ela, ela já não podia. E por isso, aquela mulher há anos vinha sofrindo com as convulsões, com os espasmos. Porque quando nós guardamos dores da alma, o nosso corpo padece. Mas quando aquela mulher, então, começou a desabafar e colocar para fora, aquela culpa, aquela dor que ela escondia, que ela dissimulava. Porque uma dor dissimulada, escondida, ela se multiplica. Aquela mulher, então, recebeu a oração daqueles ministros de cura. Recebeu a oração. E foi, então, encaminhada para um sacerdote, diante do qual ela pôde confessar o seu pecado. A gravidade do pecado daquela mulher, estava escravizando-a. E ela, então, direcionada ao sacerdote, na presença, na verdade, do Cristo sacerdote, recebeu o tratamento eficaz daquele que é médico dos médicos. Ela foi absolvida do seu pecado. E aqueles ministros de cura rezaram por aquela mulher, até que ela conseguiu liberar também o perdão a si mesma. Se perdoar. Porque, na verdade, a sentença de condenação, já havia sido rasgada por Ele na cruz. O Senhor na cruz, já pagou o preço do nosso resgate. E toda sentença de condenação que paira, então, sobre nós, foi rasgada por Ele na cruz. Mas Satanás quer nos fazer acreditar no contrário. E aquela mulher, então, foi liberta porque ela chorou o seu pecado. Foram lágrimas de arrependimento. E quantos de nós aqui podemos estar que carregamos dores profundas? O Padre Rufus contava a história de um rapaz também, que adoeceu gravemente. Gente, as dores da alma, quando não tratadas de maneira eficaz, nos fazem padecer no corpo. Quantas pessoas aqui com câncer. Quantas pessoas aqui com tantas enfermidades. E a raiz está nessa angústia não tratada na alma. E o Padre Rufus contava, então, nosso querido e saudoso Padre Rufus. Que intercede pelo Misericórdia Brasil. Ele dizia que tarde da noite foi chamado por uma família, porque um jovem rapaz pediu para ser atendido por ele. E esse jovem rapaz estava no estado grave, estava hospitalizado. E quando o Padre Rufus chegou até lá, aquele jovem perguntou, o que você quer? E o jovem disse, eu quero me confessar. Ele não pediu uma oração de cura propriamente. Ele não pediu para ficar curado daquela enfermidade grave. Mas ele pediu para se confessar. E o Padre Rufus disse que aquilo chamou tanta atenção, mas disse, bom, deve ser isso que ele precisa agora. E aquele jovem começou a desabafar. E foi contando, foi contando e pedindo perdão pelos seus pecados. Foi nominando cada um com coragem. Foi desabafando também os seus traumas, as dores sofridas. Dentro do seu contexto familiar. E o Padre Rufus disse que lembrou da passagem, então, daquele paralítico que foi colocado por quatro amigos diante de Jesus. E o que foi que Jesus falou primeiramente para aquele paralítico? Vocês lembram? Como? Seus pecados estão perdoados? Na verdade, na verdade, ele chamou aquele homem de filho. Foi a primeira coisa que ele disse. Assim como o filho pródigo, quando ele toma consciência do seu erro. E diz, eu vou voltar para a casa do meu pai. E vai treinando aquele texto, dizendo, mas eu já não mereço ser chamado de seu filho. Não mereço ser tratado como filho. Trata-me como um dos teus empregados. Mas aquele pai, quando o encontra, diz, o meu filho. O meu filho estava morto e voltou a viver. O meu filho estava perdido e foi reencontrado. É verdade que nós somos pecadores. Mas antes de sermos qualificados como tal. Primeiramente, nós somos filhos. Diz, eu sou filho. Eu sou filho de Deus. E eu sou um filho amado de Deus. Eu sou um filho amado de Deus. Então, Padre Rufus, após perdoar, absorver aquele rapaz os pecados. Fez uma oração de cura sobre ele. Ele ficou curado e voltou para casa. Saiu da UTI. Olha, olha o poder. O poder desse, do perdão. O perdão com que Deus deseja nos alcançar. Gente, hoje é festa da misericórdia. Acontece que, para que possamos nos banhar. Para que possamos experimentar esse fruto de cura e de libertação. Nós precisamos colocar para fora. Precisamos desabafar essa dor. Precisamos colocar para fora, talvez, aquela dor que eu tento esconder. Que está dissimulada. E é que eu quero partilhar com vocês a experiência que é a minha experiência pessoal. Eu já contei esse testemunho algumas vezes, mas pela primeira vez eu vou contar na frente da minha irmã que está aqui do lado. Que ela não me bata depois por causa disso. Ela é brava. Mas vai dar certo. Mas, acontece que a minha irmã, não vou dizer que é a mais velha não, a primogênita, não é como você prefere ser chamada. Ela começou a ler uns livros estranhos. Eram uns livros de doutrina anticristã. Mas, a narrativa, a história era muito boa. E aí chegou o dia dela viajar. Ela foi morar em outro lugar, foi morar em São Paulo. E ela chegou para mim e disse assim, irmã Maria... Irmã Maria Raquel não, né? O nome antigo, civil. E ela disse, mana, eu não confio deixar esses livros com mais ninguém, só com você. Eu não tinha consciência sobre o perigo daqueles livros. E ela deixou uma caixa de livros comigo. Acontece que eu sou meio que rato de biblioteca. E eu não só guardei aqueles livros, como eu comecei a ler todos eles. Eram romances. Uma doutrina anticristã. Falsa doutrina. Eu li tudo. Eu não tinha nenhuma intenção de me informar sobre aquela falsa doutrina. Eu apenas li e despreintece... Eita, sem pretensão alguma. Então... Mas aquilo produziu um fruto nefasto em mim. Hoje eu faço essa leitura. Naquele tempo, não. Gente, o que aconteceu comigo? Eu comecei, dali a um tempo, eu comecei a perder a fé na Eucaristia. Eu comecei a apresentar crise de fé. Eu comecei a não acreditar mais que Jesus estava presente ali, vivo, real. E eu cheguei para a minha avó, a grande matriarca da família, uma mulher de terço diário. E eu disse, vó, eu não vou mais comungar, porque eu não estou conseguindo mais acreditar. E dali daquela crise de fé na Eucaristia, eu comecei a desconfiar da existência de Deus. E eu fui caindo numa falta de sentido. Até chegar ao ponto de eu dizer, então, assim, eu me lembro, num acesso de choro, porque aquilo foi se tornando dolorido. Eu disse, Deus, se você existe realmente, tira a minha vida, porque eu não encontro sentido nela. E eu adormeci num choro. É preciso chorar a dor. Eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu estava rezando. Eu estava chorando a minha dor diante de Deus. E Deus espera isso de nós, que nós compartilhemos a nossa dor também. E eu adormeci naquele choro profundo à noite. Nós saímos com algumas amigas para lanchar. E eu não sei explicar. Hoje eu sei que foi um raio de luz do Espírito Santo. Que eu me levantei daquele lugar. Eu me lembrei que um grupo de jovens se reunia para rezar no sábado à noite. E olha que loucura. Na minha crise de fé, eu disse, eu vou até esse lugar. E ao chegar nesse lugar onde Jesus Eucarístico estava exposto, eu não sabia. Eu me deparei com Jesus exposto e falei, eu vou embora daqui. Mas foi o meu anjo da guarda, só pode. Eu sei que alguém me empurrou e quando eu pensei que não, eu estava lá na frente. E todo mundo ajoelhado. Sabe aquela situação meio constrangedora? Você fala, eu vou me ajoelhar para não passar vergonha. Eu me ajoelhei também, mas eu fechei os olhos. E a pessoa que estava conduzindo aquela oração disse assim. Gente, era muita gente naquela capela. E ele disse assim, jovem. Jesus sabe que você não acredita que Ele está presente aí. Mas tenha pelo menos a humildade de pedir a Ele a graça de crer. E eu disse, quem contou para Ele? Mas aquilo foi tão forte que eu fiz esse exercício. Eu falei, eu disse, eu não creio, mas eu queria acreditar. E naquele momento um choro copioso tomou conta de mim que eu também não sei explicar. Eu chorava, eu chorava, eu chorava muito. E dali a pouco, aquele choro foi se transformando numa alegria. E eu saí daquele lugar, eu cheguei em casa e eu disse, mãe, eu vi o Senhor. Eu não sabia explicar o que estava acontecendo. E dali a pouco, eu fui convidada para um retiro. E naquele retiro, então, eu me encontrei com o Senhor crucificado. E eu entendi que Ele tinha carregado todas as minhas dores. Eu entendi que todas aquelas marcas em Jesus foi porque Ele, por amor. E eu senti uma compaixão e eu senti uma condição tão profunda dos meus pecados. E ali eu iniciei uma história tão bela. Lembre, até então eu pedi para o Senhor tirar a minha vida. Ele estava me dando vida em abundância. Depois daquele retiro, passou-se um estudo bíblico para nós. E então, eu me apliquei, com muita determinação, todos os dias eu me aplicava nesse estudo bíblico. Até um dia que, trancada no meu quarto, eu comecei a fazer um exame de consciência. O estudo bíblico nos conduzia a isso. E outra vez, gente, eu caí num choro profundo. Sozinha naquele quarto. Mas dessa vez, era um choro de arrependimento. Eu me arrependia tanto de tudo aquilo, de ter bebido em outras fontes. De ter entrado em contato com aquelas falsas doutrinas. De ter procurado num lama sal, a água viva que o Espírito Santo, só o Espírito Santo podia me dar. E eu chorei mais ainda quando eu abri a Sagrada Escritura. E abri no livro do profeta Isaías. E o Senhor falou comigo. E disse para mim. No momento de cólera, eu vou vir e detir a minha face. Mas com profundo amor, eu te recebo de novo. E eu selo um pacto. Um pacto eterno. Eu não mais. Eu não mais afastarei a minha face. E aquelas lágrimas banhavam, banhavam. E aquilo tudo era cura. Porque dor compartilhada é dor amenizada. Interessante que eu li o livro então do Monsenhor Jonas Abib. Sim, sim, não, não. E eu entendi que aqueles livros de doutrina anticristã precisavam sair da minha casa. E vocês lembram que a minha irmã disse assim. Eu não confio em deixar esses livros com mais ninguém. Só com você. Mas eu estava tão decidida. Que eu disse, eu vou queimar todos esses livros. E meu pai disse, minha filha, dá para alguém num basto ou não? Eu disse, não. Eu li o livro do Monsenhor Jonas e eu vou queimar os livros. Gente, e assim nós fizemos. Meu pai me ajudou. E eu disse, agora eu vou trabalhar. Eu fiz a conta de quantos livros custavam. Eu vou trabalhar e quando ela chegar, eu vou dar na mão dela o dinheiro. Se ela quiser comprar de novo, aí o problema é dela. Mas eu queimei os livros porque eles não podem ficar dentro da nossa casa. E um dia saindo do grupo de oração, eu fiquei intercedendo. Intercedendo pela minha irmã. Ela é brava. E aí um dia eu saindo do grupo de oração, chegou uma mensagem no celular. Minha irmã dizendo assim. Mano, Jesus veio me visitar hoje. E sabe o que ele me disse? Que é para você queimar todos os meus livros. O Espírito Santo é lindo. O Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo nos comunica vida nova. O Espírito Santo, Ele realiza, Ele faz nova todas as coisas. Mas é preciso coragem. Coragem para chorar os nossos pecados. Coragem para reconhecer que nós erramos. Coragem para reconhecer que nós falamos. Nós somos o exército de são. O exército de são. Miguel é o menor. Miguel é o menor. É o pequenino. E sabe como ele venceu Satanás? Por causa da sua humildade. Com orgulho nós não vamos a lugar nenhum a não ser para o inferno. Nós precisamos então suplicar a Deus a graça de um coração contrito e humilhado na sua presença. Porque quando nós nos acusamos diante de Deus, Ele nos justifica. Mas quando nós nos justificamos, Ele nos acusa. Tem quem nos acuse o demônio na verdade. Precisamos reconhecer os nossos pecados. E então você entende qual é a cilada. O que é que Satanás está fazendo hoje? Dizendo não, não existe pecado. Então por que que ele morreu naquela cruz? Se não existe pecado? Se não existe inferno? Se não existe diabo? O que é que nós estamos fazendo aqui afinal? O Padre Pio dizia que o demônio, no qual tantos, tantos aqui tenham medo talvez e não devem ter. Não devem ter. Porque São João da Cruz vai dizer que uma alma, uma alma que está unida a Deus, Satanás tem medo dessa alma. Satanás tem medo de uma alma que está unida a Deus como o próprio Deus. Ele tem medo de uma alma que está unida a Deus. Ele tem medo de uma alma que está unida a Deus. Por isso que quando você se levanta na madrugada e segura o seu rosário na mão, e se coloca em oração adorando Jesus, e renuncia ao mal ou ao diabo, Satanás é obrigado a sair da sua casa. Porque ele não é mais forte que você. Se você está unido a Deus, ele é obrigado a sair. Então Padre Pio vai dizer assim. Satanás é como um cão raivoso. Ele pode morder, machucar, ferir, inclusive matar. É verdade. Pode matar. Mas detalhe, ele está amarrado. Ele está amarrado. E o que cabe então a mim e a você? Não nos aproximarmos dele. Mas quando é que nós nos aproximamos dele? Quando nós pecamos. Quando nós pecamos, nós saímos então dessa zona de proteção. Saímos desse lugar seguro, desse refúgio onde Deus nos colocou e entramos no território do inimigo. E podemos inclusive até ser mortos por ele. Mas por uma decisão nossa, nós nos colocamos naquela situação de perigo. E nós precisamos recuperar a sensibilidade. Nós precisamos recuperar essa agudeza. Santa Teresa d'Ávila, mesmo já com anos de carmelo, ela se depara vivendo de maneira tíbia, com certa frouxidão. Eu estou falando de Santa Teresa d'Ávila. Até que certo dia, rezando diante de uma imagem de Jesus flagelado. Irmã, se tiver, pode colocar na tela. Rezando diante de Jesus flagelado. Ela pergunta, Jesus, quem te colocou aí? E Jesus vai dizer para ela, foi você, Teresa. Através das suas conversas, das suas distrações no locutório. E Teresa, então, senta uma constrição profunda. Ela chora. E naquele momento, então, conta a sua autobiografia. Ela vive uma conversão sincera e profunda. Assim como a nossa reverenda Madre Jane, que na sua experiência também de conversão, nós temos o testemunho da Madre Jane, belíssimo, no nosso canal no YouTube. Quem ainda não assistiu, assista. É uma experiência extraordinária com o amor e a misericórdia de Deus. E na experiência que ela viveu, onde ela viu Jesus todo flagelado, ensanguentado. Ela com o coração movido de compaixão e de dor. Ela disse, Jesus, quem fez isso com você? Como quem diz, diga-me que eu vou tirar a satisfação. E Jesus disse para ela, foi você, Jane. Foi você que fez isso comigo. E ela chorou. Ela chorou a dor dos seus pecados. Não haverá verdadeira libertação se não chorarmos os nossos pecados. Não haverá verdadeira cura se não tivermos a coragem de chorar os nossos pecados. E precisamos... Gente, isso é um dom de Deus. Isso é uma graça de Deus. Nós somos muito mais dependentes da graça de Deus do que imaginamos. Nós pensamos que vamos conseguir chegar lá com as nossas próprias forças. E nós não podemos. Nós precisamos clamar a graça e a misericórdia de Deus. Chorar os pecados é uma graça. E Deus deseja conceder para isso. Você precisa pedir. Diz, Senhor, dá-me um coração contrito, um coração humilhado na sua presença. Dá-me a graça de chorar os meus pecados. Dá-me a graça de uma contrição perfeita. Você lembra da experiência de São Pedro? São Pedro nega Jesus três vezes. Três, três vezes. Não foi uma, duas, foram três vezes. E São Pedro diz a palavra que depois ele chorou amargamente. E o que é que Pedro chorava? Pedro chorou por medo do inferno? Acredito que não. São Pedro chorou porque ia perder talvez o cargo dele de ser o príncipe dos apóstolos? Certamente que não. São Pedro chorou porque ficou com vergonha do que os outros apóstolos iam pensar? Não. São Pedro chorou porque ele negou aquele que ele amava. E por isso ele chorou amargamente. Ele chorou o seu pecado. Ele chorou o seu pecado. Como aquela pecadora. Como aquela mulher que entra na casa de Simão Fariseu. E chora e lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela chora os seus pecados. Ela chora os seus erros. Ei, você não precisa ficar escondendo não. Você não precisa esconder isso do Senhor. É muito pelo contrário. Você precisa expor a ferida para o Senhor para que Ele possa te curar. Que trauma é esse? Que violência é essa? Seja uma violência sofrida. Ou seja, algo que você fez e que você não consegue se perdoar. Você não consegue mencionar na confissão. Depois de todo esse processo que eu vivi, eu me lembro, eu disse, mãe, eu preciso confessar. Uma confissão que eu nunca fiz na vida. Uma confissão profunda. Eu tinha tanta vergonha. E eu marquei a confissão com o Monsenhor Onho, já falecido. E eu cheguei naquela sala dele, eu me tremia. Eu me tremia. Branca, mais do que eu já sou. Eu não conseguia pronunciar palavra nenhuma. Eu lembro que o Monsenhor disse, filha, dentro dessa sala eu já escutei de tudo. Desde assassinatos, até tantas outras coisas. Não tenha vergonha, fale. E eu comecei a me desnudar espiritualmente. Eu comecei a apresentar então todos os meus pecados. E o choro e a dor. E Ele então me deu a absolvição. E a partir dali, tudo passou a ser tão diferente. Nós temos essa tendência de esconder. E veja que Jesus, Ele nos chama. Mesmo ali naquela mesa com os apóstolos na última ceia, Ele dá uma oportunidade a Judas. Ele fala, um de vocês vão me trair. Um de vocês vai me trair. Ele está dando a oportunidade. Ele está dando uma oportunidade a Judas. Mas Judas não acolhe, não abraça. Ele está dizendo, eu sei Judas, que você já vai me entregar. Mas eu estou te dando a oportunidade de você confessar. Judas endurece o coração. Assim também na experiência de Caim e Abel, quando o Senhor perguntam, onde está o teu irmão? Ele está dando uma chance para que Caim possa confessar o seu pecado, o seu erro. Mas Ele endurece o coração. Assim como com Adão. Adão, onde estás? Adão se esconde. Adão está com vergonha. Não nos escondamos de Deus. Não escondamos a nossa dor, a ferida. Esse pecado é uma ferida que vai na alma. E Deus nos trouxe para este evento, para o Misericórdia Brasil. Para que sejamos curados e libertos na sua presença. Para que abandonemos as obras das trevas. E para que abracemos, então, uma vida na luz, na graça. Compartilhar a dor. Para que ela seja amenizada. Não esconder a dor. Senão, ela será multiplicada. O que o Senhor nos exorta. Nesse dia. Essa é a minha irmã. O sacerdote Steven Rossetti, ele diz algo que eu queria que vocês levassem no coração. Sacerdote exorcista. Ele diz assim. As pessoas frequentemente me imploram para libertá-las dos demônios. As pessoas frequentemente me imploram para libertá-las dos demônios. Alguns pensam que eu tenho uma oração especial que expulsa os espíritos malignos. É um sacerdote exorcista que está falando. Alguns pensam que eu tenho uma oração especial que expulsará os espíritos malignos. E ele diz. Eu não consigo pensar em nenhuma prescrição de libertação maior do que uma confissão sincera e o poder purificador da misericórdia de Deus. Eu não consigo pensar em nenhuma prescrição maior do que uma confissão sincera e o poder purificador da misericórdia de Deus. Deus é o que liberta. Consegue entender o que o Senhor então está falando conosco nesse dia? O Senhor está com o coração aberto do seu coração jorra sangue e água. Um coração aberto para nos perdoar. Um coração aberto para nos acolher. Foi aquilo que aquela senhora que eu mencionei no início, entendeu depois da confissão e da oração de cura que recebeu. Ela entendeu que o crime dela era horrível. O crime dela era horrível. Mas o amor de Deus é muito maior do que os crimes e pecados que cometemos. Muito maior. O amor de Deus é muito maior. É sobre amor. É sobre amar. Eu recebi uma foto no Instagram. Queria pedir que a irmã colocasse de um senhor falecido. Estava segurando o rosário. E eu vi que ali na fita do rosário tinha o exército de São Miguel. Vocês estão vendo aqui? Eu recebi essa foto alguns dias atrás no Instagram. Conseguem perceber que é alguém falecido? Está no caixão. Ele segura um terço desgastado. E ali na pontinha do terço tem a identificação, o exército de São Miguel. E quando eu vi essa imagem, eu disse, já temos guerreiros no céu. E quando eu vi essa imagem, eu me fiz a pergunta. Eu disse, será que ele amou o suficiente? Porque é isso que decide o nosso destino eterno. O que decide o nosso destino eterno não é se eu preguei no Misericórdia Brasil. Não é se eu cantei no Misericórdia Brasil. E agradeço a oração de todos que intercederam. Mas o que decide o meu destino eterno é se eu amei. O que decide o nosso destino eterno é se nós amamos. E a nossa decisão precisa ser pelo amor. E sempre que eu toco nesse assunto, eu me lembro daquela senhora acometida de um câncer. E o câncer foi muito agressivo. Aquela senhora era casada e tinha quatro homens na sua vida. Calma. Três filhos e o seu esposo. E todos eles distante de Deus. E quando ela soube do câncer, a primeira preocupação que ela teve foi. E os meus filhos e o meu esposo que ainda não conhecem a Deus. Ela era uma mulher de muita oração. E ela dizia, eu só não queria partir daqui. Sem ter deixado os meus filhos e o meu esposo. De joelhos diante do Senhor, adorando o Senhor. E era aquilo que consumia. E aquela mulher era uma mulher incrível. Eu tive a graça de conhecê-la. Uma mulher cheia de fé, uma mulher de rosário diário, uma mulher católica. Em pouco tempo o câncer devorou. E ela ofereceu o câncer pela santificação da sua família. Eu tive a graça de estar no sepultamento daquela mulher. E eu vi os quatro homens da vida dela de joelhos diante daquele caixão. Rezando. Aqueles quatro homens se converteram e encontraram o Senhor. Porque ela amou. E no ocaso desta vida de São João da Cruz, isso está na Bíblia também. Nós seremos julgados pelo amor. Você já perguntou para quem está do seu lado? Você está bem? Como você está se sentindo? Eu posso lhe ajudar? Você está precisando de alguma coisa? Porque é esse o rastro que nós precisamos deixar. Olha, nós chamamos Deus de Pai. Nós chamamos Deus de Pai. Exército de São Miguel, nós somos uma família. Nós não podemos pisotear as pessoas. Nós precisamos respeitar as pessoas. Nós precisamos amar as pessoas. Por amor a Deus. Nós somos uma família. Nós somos todos filhos de um mesmo Pai. Por isso nós rezamos, Pai Nosso que estás nos céus. Mas eu me lembrava daquilo que Jesus falou para os fariseus. Ele disse, vocês dizem que tem Abraão por Pai, mas são os mentirosos. Porque se tivessem Abraão por Pai, fariam as obras de Abraão. E vocês não fazem. Entendem? Se temos Deus por Pai, precisamos realizar as obras de Deus. Se temos Deus por Pai e temos, Deus é o nosso Pai. Nós devemos realizar as obras de Deus. Precisamos aprender a amar. Amar como Deus ama. Amar. E eu não estou falando isso porque eu estou pronta, não. Eu não estou pronta, não. Mas nós precisamos querer. E dizer todos os dias, Senhor ensina-me a amar. Quantos dias de manhã eu firmo o propósito? E nas primeiras horas do dia eu já caí. Mas precisamos firmar o propósito e dizer, Deus me ajuda. Deus me ajuda. Amar como Deus ama. Realizar as obras de Deus. Santa Teresinha vai dizer, eu só tenho esta vida. E eu quero gastá-la por amor a Deus. Como é belo. Vocês não veem os bastidores, mas como é belo. Vocês não tem noção da estrutura que existe aqui nos bastidores deste evento. Eu não sei nem contabilizar. Quantas centenas de servos. Pessoas que estão voluntariamente servindo. Desde tantos dias. O Misericórdia Brasil não começou sexta-feira para nós, não. O Misericórdia Brasil começou muito antes. E é belo ver as pessoas se gastando. Não é porque vão receber um salário no final, não. É trabalho, é voluntário, é por amor a Deus. Pode aplaudir esses servos do Senhor. Pessoas que estão virando a madrugada para poder no outro dia abrir. Aqui está tudo ok para o povo de Deus. Fazendo por amor. Que bom, filha. Que bom. Estão dizendo, atenção servos. Estão dizendo aqui que sentem o amor com que tudo está sendo realizado. Bendito seja Deus. Nós precisamos então viver isso. Viver isso dentro de casa. Viver isso dentro das nossas comunidades. E eu sempre falo para vocês. Essa é a prova de que a nossa oração está sendo autêntica. Quando ela vai transformando o nosso coração. Quando ela vai transformando o nosso coração. E passamos então a amar. Exatamente amar como Deus ama. E esse deve ser o nosso objetivo, a nossa meta. Amar como Deus ama. Aquele ladrão. Aquele ladrão no último instante da sua vida. Ele ganhou o coração do Senhor. Porque nunca é tarde para começar. Talvez você tenha, talvez você tenha chegado aqui com tantas experiências dolorosas. Com tantos erros cometidos. Quantas pessoas me encontram e dizem, ai, irmã Maria Raquel. Se eu tivesse conhecido o Senhor antes. Tudo tinha sido tão diferente na minha vida. Mas importa que você conheceu o Senhor agora. E tudo pode ser diferente a partir de então. Estávamos no cemitério. Gente, o cemitério eu não sei para vocês. Mas para mim é um lugar de muita paz. Eu sempre gostei de rezar no cemitério. De ir na luz do dia. Nos meus momentos de maiores crises. De maiores crises quando eu era jovem. Aqui tem jovem. E aí, quando eu vi aquelas tentações. Sobretudo que a juventude passa. Eu corria para o cemitério. De dia. Na luz do dia. E eu ficava andando de túmulo em túmulo. Vendo a idade daquelas pessoas. E vendo aquela experiência. Eu dizia, isso aqui vai acabar. Vai passar. E ali eu encontrava tanta força para ser fiel. Para me levantar. Para resistir a tentação. Mas eu falei do cemitério porque as nossas irmãs estavam visitando. Estavam rezando pelas almas do purgatório. As nossas amigas. E de repente havia um cortejo. Um funeral. E uma senhora veio correndo desesperadamente atrás das irmãs. Era um guerreiro do exército de São Miguel. Que estava sendo sepultado. E a mãe quando viu as irmãs. Se emocionou muito. E acolheu aquilo como um sinal de Deus. Da salvação da alma do seu filho. Ela dizia, irmãs. Ele rezava com vocês todos os dias. E era próximo da hora da misericórdia. E as irmãs rapidamente foram até o caixão. Rezaram. E colocaram a medalha do exército de São Miguel sobre ele. E era a mesma pergunta. Será que ele amou o suficiente? Será que ele amou o suficiente? Mas não é uma pergunta para ele. É uma pergunta para nós. Será que temos amado o suficiente? Ainda é tempo. Ainda é tempo de recomeçar. Eu quero convidar vocês para esse momento de oração. Porque é tempo. Mesmo do alto daquela cruz. Ainda é tempo de recomeçar. A contrição perfeita. Ela tem um valor tão grande. Que mesmo uma pessoa. Que não tenha tido tempo de se confessar. Olha isso. Uma pessoa que está agonizando. Um moribundo. Que está ali. No seu leito de morte. Dando seus últimos espasmos. Se não houver tempo dele se confessar. Mas se ele realizar ali uma contrição perfeita. Seus pecados são apagados. Que Deus é esse? Que misericórdia divina é essa? A contrição do coração. E foi isso que aquele ladrão fez. No alto da cruz. Ele disse. Eu mereço o que eu estou passando. Mas ele não. E ele olha então para Jesus e diz. Lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E Jesus diz para ele. Filho. Ainda hoje. Tu estarás comigo. No paraíso. Você quer ser livre? Sim ou não? Sim. Liberte essas pessoas que estão aprisionadas dentro de você. Você quer paz no teu coração? Seja então um promotor da paz também neste mundo. Vamos rezar. Nesta canção. Cadê a irmã Maria Joana? Vem aqui. Vamos rezar então. Ainda é tempo de recomeçar. Põe a mão no teu coração. Fica de pé. Vamos erguer um grande clamor. Pede ao Senhor. Pede ao Senhor esta graça. A graça de compartilhar esta dor que você carrega no coração. A graça de chorar a dor dos teus pecados. A graça de recomeçar. A graça de amar como Deus ama. Pede esta graça. Porque é muito mais do que você deseja. Deus quer te conceder hoje. Neste dia. E eu tenho certeza que este pranto, este choro, se transformará em alegria. Reza. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Ainda é tempo de recomeçar. 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 Mesmo no alto dessa cruz. Lembra-te de mim. Lembra-te, Senhor. Lembra-te, lembra-te de mim. Quero entrar e habitar em teu sagrado coração. Misericórdia, lembra-te. Lembra-te de mim. Lembra-te da minha família, lembra-te, Senhor. Lembra-te de mim. Quero entrar e habitar em teu sagrado coração. Essa reza é tempo. Ainda hoje eu estarei em teus braços. Contemplarei a tua face. Lembra-te, amado Deus. E ainda hoje eu estarei em teus braços. Contemplarei a tua face. Amado, rei. Derruma a sua fé, Jesus. Derruma a sua fé, Deus teus filhos, sobre o teu corpo amado. Derruma a sua fé, Deus teus filhos, sobre o teu corpo amado. Derruma a sua, Espírito, sendo que Deus vem sobre nós. Um espírito de arrependimento Dá-nos a graça de chorar os nossos pecados Dá-nos a graça, Senhor, acolhe as nossas lágrimas nesse dia Nós estamos pedindo a graça e a chance de recomeçar Nós estamos suplicando a graça de recomeçar na Tua presença Sermos homens e mulheres novos Numa terra renovada Pelo poder do Teu Espírito Santo Eu estarei em Teus braços Contemplarei a Tua face Amado Rei Ainda hoje Eu estarei em Teus braços Contemplarei a Tua face Amado Rei Amado Rei